Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na Bahia. Às 11h30 da manhã, ela participa da cerimônia de inauguração do Complexo Acrílico da BASF, em Camassari, na Grande Salvador. E hoje, aqui em Brasília, vai ser aberto o Fórum de Autos Executivos Brasil-Estados Unidos. O Fórum vai reunir executivos e dois representantes do governo de cada país. O Fórum foi criado para facilitar o comércio e os investimentos bilaterais e, assim, impulsionar as economias dos países. Daniela Almeida, direto do Planalto.